Olá, senhores, inicia-se então o capítulo 3 da nossa postila, capítulo no qual vamos estudar as portas lógicas. Esse capítulo, por ser um pouco extenso, será dividido em duas partes. A parte 1, que começa agora, e a parte 2, que vem em seguida. Então vamos lá, pessoal. Tópico 1, software, lógico que sim. Iremos neste e nos próximos capítulos ao software lógico que sim, para realizar as simulações com portas lógicas de forma a visualizar o funcionamento dos circuitos digitais. Hoje em dia, pessoal, nós temos a facilidade de expor de softwares, sistemas que permitem realizar simulações, evitando que a gente monte circuitos digitais em protoboard, por exemplo. Apesar de a gente usar aqui um simulador, eu recomendo fortemente para os senhores, tendo condições, tendo possibilidades, montem uma plaquinha no protoboard, uma placa padrão e façam os testes no qual nós vamos simular aqui. Vocês vão ver que os resultados vão ser o mesmo, tá? Então a gente vai usar aqui um software gratuito para realizar as experiências, as simulações propostas nesse curso. Esse software nós vamos usar agora, se chama Logic Sim, ele é gratuito, baixe centrado nesse link que está aqui disponível e fazer o download do mesmo, tá? Somente certifique-se que o Java na sua máquina está instalado corretamente. Caso não esteja, é só visitar essa página aqui e fazer a instalação do Java Runtime Environment. Tipicamente, no ambiente Windows, o Java já vem instalado, tá? Mas caso não esteja, tenha essa atenção também. Então, entre nesse site aqui, baixe o Logic Sim e inicialize o arquivo .jar que vem na pasta dele. O .jar é o executável do Java, tá? Através desse arquivo, a gente vai poder abrir o programa e fazer simulações propostas. Vamos fazer em breve. Então, pessoal, vamos começar estudando a primeira porta lógica, que é a porta lógica NOT, que é a porta lógica negação. O que essa porta lógica faz? Ela inverte o resultado da entrada, ou seja, o valor presente na entrada A é invertido em S. Lembre-se que no mundo digital, nós trabalhamos com a unidade binária. A unidade binária é composta de dois números, que é o 0 e 1. Então, se eu tiver na entrada o A, na entrada A, 0, eu vou ter na saída S, 1. Se eu tiver na entrada A, 1, vou ter na saída S, 0. A porta lógica é uma porta bem simples e ela não é mais fácil do que inverter o estado da entrada. Então, se a entrada é 0, ela vai para 1, a saída, se a entrada é 1, vai 0 para a saída. Observe que seu funcionamento é relativamente simples, onde a saída está sempre invertida em relação ao estado de entrada. É muito comum nos referirmos a um sinal invertido, colocando uma barra sobre o mesmo ou apóstrofo. Então, por exemplo, quando eu botar A barrado ou A apóstrofo, indica a entrada A que passou por uma porta note, ou seja, está invertida. Então, é um jargão, é uma expressão muito usada nos circuitos digitais. Sempre que eu tiver um valor barrado ou com apóstrofo, indica que ele está invertido. A representação algébrica da porta note é feita da seguinte forma. Vejam, S, que é a saída, é igual a A barrado ou A apóstrofo. Ou seja, a saída é invertida em relação à entrada. Então, se a entrada é 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é 0. Aqui nós temos um gráfico demonstrando o funcionamento da porta lógica note, pessoal. Note que aqui nós temos o A, embaixo nós temos o S. Então, quando o A é 1, o S é 0. Quando o A é 0, o S é 1. Veja que sempre é essa complementaridade, ou seja, o S sempre é invertido em relação a A. Podemos simular o funcionamento da porta note, lógico que sim. Para isso, inicializo o mesmo e a seguinte tela surgirá. Então, eu tenho aqui o lógico que sim já inicializado, pessoal. Essa aqui é a interface lógica e sim, tá? Você vai baixar no site mencionado no início da apostila. Observe que na parte esquerda temos acesso aos componentes lógica e sim. E na parte direita podemos montar os circuitos. Então, pessoal, todos os componentes estão disponíveis na parte esquerda. E aqui na parte direita nós temos a Workspace, a área de trabalho lógica e sim, no qual nós vamos montar o circuito. Então, vamos montar o circuito como está descrito aqui na apostila. Disponível que é feito através de um botão, uma porta lógica note e um LED. Então, vamos lá. Vem aqui o switch. Eu arrasto para cá o switch, tá? Está aqui o switch. Vou pegar um LED agora. Está aqui o LED. Basta que você dá um clique. Escolher aqui a porta, eu escolhi aqui note. Dá um clique só. Vem até aqui na área de trabalho. E clica de novo, tá? Bem simples. Agora, vamos fazer a ligação. É só você encostar com o mouse aqui nessa extremidade e fazer a ligação com o fio, tá? Aqui também, ó. Pronto. Nosso circuito está montado. Veja que a chave está desligada, está em zero. Logo, o LED está aceso. Agora, eu vou clicar em simular. Ó, pressionei a chave em um. A saída, no caso, é zero. Soltei a chave em zero. O LED acendeu. Note que o símbolo da porta norte aqui no logic sim está diferente da apostila. Isso tem uma explicação, tá? Por quê? Mas que o símbolo está aqui na apostila, que é um dos mais usuais na eletrônica digital, é esse aqui. Mas o que está aqui no logic sim é diferente. Por quê? No IEE, que é o Instituto de Engenharia Elétrica Eletrônica, é esse símbolo que é o reconhecido. Então, esse símbolo aqui é a mesma coisa que esse. Mas esse aqui é normalizado. Esse aqui representa a porta lógica NOT. Mas, por tradição, vamos dizer assim, o que é mais usual é nós encontrarmos esse símbolo aqui nos projetos digitais. Então, essa é a porta lógica NOT, pessoal. Então, vamos agora, então, passar para o próximo tópico aqui, que é a porta lógica END. A porta lógica END, pessoal, é uma porta lógica chamada a porta lógica E. Ela é muito usada no cotidiano. E o que caracteriza ela é o seguinte. Ela tem duas ou mais entradas. Então, não necessariamente são duas entradas. Você pode ter porta lógica END com três, quatro, oito entradas. Entradas infinitas, tá? E sempre vai ter uma saída. A questão é, a saída só vai ser verdadeira caso as duas entradas sejam verdadeiras. Então, a gente pode imaginar um produto aqui. Ou seja, zero vezes zero, saída zero. Zero vezes um, vezes um, saída zero. Um vezes zero, saída zero. E um vezes um, saída um. Só que não é um produto, né? É uma lógica END. Ou seja, para que um resultado seja verdadeiro, as duas entradas avaliadas devem também ser verdadeiras, tá? Então, esse caracteriza a porta lógica END ou a porta lógica E. Aqui nós temos um gráfico demonstrando a porta lógica E. Veja que temos a entrada A e B. Aqui zero e um. Zero e um. Um e zero. E aqui um e um. Como é que fica a saída? Veja, a saída E só fica verdadeira em um quando temos nesse ponto B e A verdadeiro. Em todos os outros casos, ele fica falso. A seguir, temos o exemplo lógica E. Então, vamos montar aqui um exemplo lógica E. Sim, eu vou parar aqui a simulação. Cliquei aqui no botão, parei a simulação. Vou apagar o símbolo da porta lógica NOT e colocar um símbolo da porta lógica END. Aqui eu tenho uma porta lógica END. Vou colocar agora um switch. E vou colocar aqui a ligação dessa extremidade com essa e dessa com essa. Vamos simular. Veja, o LED está desligado porque as duas entradas estão desligadas. Vou ligar essa e nada aconteceu. Vou ligar essa e nada aconteceu. Quando eu ligo as duas, o LED aí sim acende. Então, essa é a porta lógica END, pessoal. Saiba que a saída só fica verdadeira quando as duas entradas também são verdadeiras. Fora isso, a saída fica falsa. Vamos ver agora a porta lógica O. A seguir, temos a representação e tabela verdade da porta lógica O ou O. Assim como a sua tabela verdade. Então, vejam que esse aqui é o símbolo não padronizado, mas um dos mais usuais que representam a porta lógica O. E aqui é a tabela verdade deles. Aqui é a tabela verdade. A porta lógica O da mesma forma que a porta lógica END, pode ter duas ou mais entradas. Não necessariamente duas, mas pode ter duas ou mais. Aqui é a tabela verdade. Note que, diferente da porta lógica END, basta que uma das entradas da porta lógica O seja verdadeira para a saída também ser. Então, vejam. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Por quê? Temos uma entrada verdadeira. 1, 0, 1, 1, 1, 1 também. Então, a porta lógica O, a saída dela é verdadeira quando pelo menos uma das entradas são verdadeiras. Aqui é a representação algébrica da porta lógica O. E aqui é uma tabela verdade. Nós temos A e B. Veja que a saída S fique em 1, bastando que uma das entradas esteja em 1. Então, aqui 0 ou 0, 0. Agora, 0 ou 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1 também. Então, isso caracteriza que a porta lógica O basta que uma das entradas seja 1 para a saída também ser. E agora eu vou me simular no lógico I5. Então, eu vou parar aqui a simulação. Eu vou apagar o símbolo antigo da porta lógica END e vou escolher aqui O. Aqui, esse aqui é o símbolo reconhecido pelo IEI da porta lógica O. O lógico I5 obedece esses símbolos. Você pode, então, encontrar no seu cotidiano os dois símbolos expressos, tá? E vou simular. Vou começar com os dois botões abertos, dois botões abertos, vejam que o LED está apagado. Vou ligar um botão, o LED acendeu. Vou ligar o outro botão, o LED também acendeu. Vou ligar os dois, os LEDs estão acertos. O LED está aceso, tá? Então, é isso que vai ter isso na porta lógica O. Basta que uma das entradas esteja ativa para a saída também estar. Vamos agora para a próxima porta, que é a porta NAND. Então, pessoal, esse aqui é o símbolo da porta NAND. A porta NAND nada mais é do que uma AND, como a gente já estudou anteriormente, só que com uma porta NOT na saída. Então, vejam, enquanto na porta AND a saída ficar verdadeira apenas nesse caso aqui, ou seja, quando as duas entradas são 1, na porta NAND isso não acontece. Então, imagina que eu tenho a porta AND com uma NOT na saída. Isso é uma NAND, uma NOT AND. Ele fica a 0 justamente quando eu tenho as duas entradas verdadeiras. Então, quando eu tenho as duas entradas em 1, a saída S é falsa. Fora esse caso, todas são verdadeiras. Então, como é que a gente pode entender a porta NAND? A saída sempre vai ser 1, sempre que uma das entradas for 0. Então, aqui nós temos como entrar as duas entradas em 0. A saída é 1. Aqui apenas uma entrada em 0. A saída é 1 também. Aqui uma das entradas é 0. A saída é 1. Aqui, as duas entradas são verdadeiras, a saída é 0. Então, isso caracteriza a porta lógica NAND. Nada mais é que uma AND negada. Então, enquanto a AND é verdadeira apenas em 1 caso, ou seja, quando as duas entradas são verdadeiras, se a gente inverter essa tabela verdade lá da AND, a gente vai encontrar a tabela verdade da porta NAND. Ok? Aqui a representação algébrica da porta NAND. A gente, veja que é o A produto B, parrado. E aqui a representação gráfica. Note, 0 NAND 1, temos 1. 0 NAND 1, temos 1 também. 1 NAND 0, temos 1. 1 NAND 1, temos 0. Perdão. 0 NAND 1, temos 1. 1 NAND 0, nós temos 1. E 1 NAND 1, nós temos 0. É uma condição em que a saída fica 0, é quando as duas entradas ficam em 1. E agora, a simulação no logiczinho. Então, vamos lá. Abre o logic sim, para a simulação. Vou puxar aqui a porta NAND. Fazer as ligações. E vou simular. Note, o LED já está aceso, por quê? As duas entradas estão em 0. Veja, o LED continua aceso, por quê? Uma entrada está em 0. Mesma coisa. Agora, quando as duas entradas estão em 1, é que o LED apaga. Então, é isso que caracteriza uma porta logicamente. A saída é falsa, quando as duas entradas são verdadeiras. Nada mais é do que uma porta NAND invertida. Ok? Vamos, então, para a próxima porta, que é a porta NOR. Esse aqui é o símbolo que a gente encontra no cotidiano, nos projetos eletrônicos, mas não é o reconhecido pelo IEE. O que caracteriza uma porta NOR, pessoal? Uma porta NOR nada mais é do que uma porta O invertida. Então, enquanto a porta O era verdadeira, sempre que uma das entradas estava em 1, a porta NOR não. Ela vai ser verdadeira apenas quando as duas entradas estarem em 0. Sempre que eu tiver uma das entradas em 1, a saída vai ser 0. Como a gente pode ver, que a entrada é da verdade. 0 NOR 0, 1. 0 NOR 1, 0. 1 NOR 0, 0. 1 NOR 1, 0. Então, veja, nada mais é do que a porta O com uma porta Norte na saída dele. Isso faz uma porta NOR. A porta NOR nada mais é do que uma porta O com uma saída Norte na saída. Então, ele nega o resultado da porta O. Então, se você comparar agora com a verdade da porta O, você vê que está invertido. Enquanto na porta O nós tínhamos 0, 0, 1, 1, 1, aqui nós tínhamos 1, 0, 0, 0. Nada mais é do que uma porta O invertida. Aqui é a expressão algébrica, como a gente representa a porta Lógica NOR. E aqui a tabela da verdade, de forma gráfica, tá? Norte 0, NOR 0, 1. E em todos os outros casos, nós temos 0, tá? Vamos simular também que é lógico que sim isso aqui. Então, vou parar aqui a simulação, está parada já. Vou pegar aqui uma porta NOR. Vou colocar aqui. Vou fazer as ligações. E vou simular. Então, as duas entradas estão em 0. Então, 0 NOR 0, 1. É justo, né? Por quê? Se a gente imaginar a porta O, 0, O 0 daria 0, mas eu neguei o O. Então, ficou aceso. Em todos os outros casos, ele fica em 1. Perdão, ele fica apagado. Então, o NOR nada mais é que o O invertido. Bom, vamos então parar aqui nesse primeiro tópico. Essas foram as portas Lógicas Básicas. No próximo tópico, a gente começa a partir do tópico 7, que é a porta Lógica XOR. Então, senhores, revisem as portas que foram estudadas até agora. Não passem para o próximo tópico sem fazer antes a lista de exercícios que está sendo disponibilizado para os senhores. Ela é importante porque ela faz parte do cômputo da sua nota para a conclusão com sucesso do curso. E para também seu perfeito entendimento do que está sendo abordado. Então, senhores, nesse primeiro tópico do capítulo 3, nós estamos às portas Lógicas Básicas. Por favor, leiam a matéria, vejam a videoaula, façam a lista de exercícios e continuem no tópico seguinte. Muito obrigada pela atenção de todos e nos vemos na próxima aula. Até mais. E nós vamos lá.